Na verdade aqui eu já estou revestindo um outro que era um corpo também, o antigo aqui tem 12 anos, foi quando eu comecei a fazer, tem 12 anos não deu um bichinho ainda, você acredita? Porque a gente tem o período certo da coleta da taboa, aí para não dar bichinho você tem que ter aquela sabedoria dos antigos, né? Buscar o quadro certo da lua, meu nome dela? Prancina, explica para eles o que está acontecendo aqui. É, nós aqui hoje está acontecendo o festival da Tilaba e da Orquídea, né? E nós estamos aqui em plena produção também, que vamos também ter a nossa exposição de artesanato aqui, a exposição do nosso trabalho aqui de artesanato, de fibras de taboa, enfim, eles de fibras eu trabalho, né? Fibra de bananeira, fibra de coco. E esse artesanato aí é exatamente o que? Explica para eles aqui. Esse artesanato aqui é exatamente a taboa, que é a planta nativa aqui da lagoa, que a gente colhe aqui na lagoa e faz o nosso artesanato. Aí vai virar um puf bonito então? Isso, vai virar um puf bonito aqui, ó. Ó, ele vai estar assim. Ó, ele vai virar um puf bonito aqui, 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 ó, ele vai virar um puf bonito aqui 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 ó, ele vai vir